Então, meus caros, o objetivo da aula de hoje é apresentar a vocês os transtornos da personalidade do grupo A. Vocês se recordam que eu havia comentado na aula anterior que os transtornos de personalidade do grupo A são aqueles que podem ser definidos através de uma palavra-chave, que seria excentricidade, seria esquisito, seria algo singular demais, muito fora de um certo padrão, embora nós já tenhamos discutido em aulas anteriores que esse conceito de o que é padrão, o que é normal, é algo realmente muito complicado, uma vez que existem diferentes formas de se avaliar, se aquele padrão de pensamento, sentimento e expressão do comportamento estão dentro daquilo que a gente chamaria de uma faixa de normalidade. Então, antes de iniciar uma discussão específica sobre, uma discussão ou não, perdão, uma descrição específica sobre os transtornos de personalidade desse grupo, que é o grupo A, eu queria falar um pouquinho sobre a distinção entre os modelos de análise de transtornos da personalidade, chamados de categórico, e aquele chamado de dimensional. Uma coisa que me veio à mente agora, que acredito que é importante como preliminar, para que a gente possa entender essas classificações, essa taxonomia do DSM-5. Basicamente, pessoal, todos nós, em algum momento da vida, desconfiamos dos outros, temos a ideia de que talvez as pessoas não gostem de nós, que talvez existem pessoas, existam pessoas que estejam se reunindo com outras pessoas a fim de nos prejudicar, e em outros momentos nós ficamos muito preocupados com o que está acontecendo ao nosso redor, e em outros momentos nós não teremos muito papo com ninguém, a gente prefere se isolar e tudo mais. Só que vejam que essas formas de expressão da nossa conduta, elas não demoram muito tempo, né? Elas vêm e vão, elas são circunstanciais, e de um modo geral elas costumam estar associadas a eventos específicos que aconteceram nas nossas vidas. E o grau de intensidade com que esses aspectos estranhos ou desfuncionais da nossa conduta se manifestam não é um grau suficiente para trazer para a gente prejuízos significativos, seja nas nossas atividades laborais, seja nas nossas atividades interpessoais, e por aí vai. No entanto, meus caros, existem pessoas que apresentam essas características que eu citei para vocês, né? Que trazem uma incapacidade e que geram um prejuízo psicossocial por muito tempo. Elas vão ter a expressão dessas condutas, desses sentimentos, desses afetos e desses padrões disfuncionais de pensamento ao longo da vida, praticamente, não é? E esses padrões disfuncionais acabam trazendo para a pessoa um sofrimento psíquico muito grande, não só para ela, mas para quem convive com essa pessoa. Gera dificuldade para as atividades de trabalho, gera dificuldade de interação interpessoal. Então, desse modo, nós podemos ver esse tipo de dificuldade em termos de grau e não de espécie. Eu vou explicar isso de uma outra maneira. É como se os problemas das pessoas que apresentam transtornos de personalidade, na verdade, seriam versões exacerbadas, exageradas, daquilo que a maioria de nós acaba vivendo de forma temporária ao longo da vida. Então, é como se fosse algo mais ou menos assim. O Jung falava muito isso, né? Ele dizia que a neurose, particularmente, ela não é uma manifestação psicopatológica que seria uma entidade distinta daquilo que é considerado normal. Não. Segundo Jung, os aspectos psicopatológicos que uma pessoa manifesta são, na verdade, exacerbações, ou seja, exageros ou déficits, ou seja, deficiências daquilo que é, digamos, normal. Então, a diferença entre o patológico e o normal não seria de espécie, de natureza. Seria de grau, seria de intensidade. Então, vou trazer um exemplo que talvez ajude a vocês entenderem melhor. Uma pessoa ser desconfiada. Então, vou imaginar, você é uma pessoa que chega alguém e te oferece para você participar de um marketing digital qualquer aí. E aí você fala, não, vou mexer com isso não, tal. Você fizer uma pessoa desconfiada. Você tem um transtorno de personalidade do Grupo A por causa disso? Não. Isso está trazendo para você algum sofrimento? Você sofre porque você desconfia de pessoas que te oferecem um negócio que você acha que não é um bom negócio? Não, gente, de maneira nenhuma. Agora, quando é que nós vamos passar a considerar a desconfiança como sendo algo patológico? A partir do momento em que o grau dessa desconfiança se torna algo disfuncional que leva a pessoa a apresentar uma incapacidade para fazer coisas, para interagir, etc. E, eventualmente, isso traz prejuízo psicossocial para a pessoa. Então, ainda no exemplo da desconfiança. A pessoa tem uma tal desconfiança dos outros que ela não consegue estabelecer nenhum contato afetivo com ninguém. Ela não consegue trabalhar ou exercer suas atividades de uma maneira produtiva. porque, a todo instante, ela acredita que ela vai ser prejudicada, de uma forma ou de outra, pelos colegas de trabalho, pelas pessoas que, eventualmente, estão oferecendo esse trabalho para ela, pelos clientes. Enfim, é uma pessoa que não consegue lidar com esse sentimento profundo de desconfiança que ela está tendo. E, por isso, essa pessoa não tem relacionamento afetivo com ninguém. Essa pessoa não namora. Essa pessoa não tem relações íntimas. essa pessoa não trabalha. Essa pessoa, eventualmente, vai ter problemas com a família. Estão vendo, gente? Que não é uma questão de ah, a desconfiança é algo, digamos, distinto de uma pessoa que não tem desconfiança. Não, não é isso. A questão é de grau. É de intensidade. O problema está no nível com o qual a pessoa está sentindo, o nível com o qual a pessoa está se comportando. Esse é que é o problema. Ou seja, se é um exagero ou se é uma, digamos, deficiência na expressão daquilo. Se chega uma questão aqui no chat, deixa eu dar uma olhadinha no que é que se trata. Pergunta interessante. Boa, meu caro Giovanni. Isso mesmo. Sim. Todos nós temos comportamentos, né? Que podem se tornar patológicos a depender do grau desse comportamento. Foi a pergunta que Giovanni trouxe, né? E a sua pergunta, a resposta à sua pergunta, meu caro, é sim. De fato, a grande questão, meu caro, é na intensidade, ou como você muito bem colocou, no grau. Então, isso significa que, ao invés de nós procurarmos por algo que é diferente, nós, na verdade, temos que entender que isso é uma visão muito moderna, apesar de o Jung já ter falado isso há bastante tempo, desde os anos 20 e 30 do século passado, mas só mais recentemente é que esse pensamento tem se tornado mais comum no campo da psicopatologia, particularmente no campo dos transtornos da personalidade. Porque, o que que acontece? Não é problema uma pessoa ser desconfiada. Não é patológico isso. Agora, a partir do momento em que a pessoa ser desconfiada traz sofrimento psíquico intenso para ela e para os outros com os quais essa pessoa convive, a partir do momento que isso gera, né, uma incapacidade e traz um prejuízo psicossocial para essa pessoa, pronto, aí nós temos configurado um aspecto psicopatológico. Uma pessoa que é mais reservada. Gente, tem problema você ser uma pessoa que não gosta de gente? Não, é claro que não. Tem problema nenhum. Agora, se o fato de você não gostar de pessoas te afasta radicalmente de qualquer pessoa a ponto de você sentir sofrimento por conta disso, isso te impede de trabalhar, isso te impede de realizar quaisquer outras atividades, né? E isso torna a pessoa suscetível a prejuízos na esfera psicossocial, então não gostar de pessoas nesse caso se torna algo patológico. Vocês estão vendo que não é o não gostar de pessoas que é problema? É como o Giovanni colocou na questão dele. O problema é o nível com o que eu não gosto das pessoas. E isso vale para todo e qualquer aspecto da nossa personalidade. Tá certo, pessoal? Então, prosseguindo aí com esse raciocínio, né? A diferença entre problemas que nós vamos chamar assim, né? Problemas de grau e problemas de espécie costuma ser descrita em, vamos dizer assim, em relação a dimensões ao invés de categorias. Vou explicar isso melhor para vocês. isso. Isso significa que os transtornos da personalidade, eles seriam, portanto, versões extremas, exageradas, de variações da nossa personalidade, variações normais. Essas variações normais são as chamadas dimensões. E os modos de relacionamento diferentes do comportamento, que seriam psicologicamente saudáveis, né? digamos assim, seriam as chamadas categorias. Então, se a gente pegar, por exemplo, um artigo muito interessante, né? Inclusive, um dos criadores, um dos maiores estudiosos no campo da análise fatorial da personalidade, um dos principais autores, né? No campo dos estudos dos cinco grandes fatores da personalidade, que é o Costa, né? ele escreveu um artigo junto com outro pesquisador da personalidade muito importante, chamado Whittiger, e nesse artigo, Costa e Whittiger, eles descrevem que nós podemos notar na nossa vida cotidiana essa diferença entre dimensões e categorias, né? Sendo as dimensões aquelas variações da personalidade, variações normais da personalidade, e sendo as categorias aqueles modos com os quais as pessoas vão se comportar, não é? Seriam como se fossem os bloquinhos de construção das dimensões, vamos dizer assim, né? Então, ele cita um exemplo, tá? Ele vai virar e falar assim, o Whittiger e o Costa, né? Eles vão citar assim, nós encaramos o gênero das pessoas como sendo uma categoria. Na nossa sociedade, por exemplo, nós vamos ter diferentes formas de atribuir papéis, né? Para os gêneros, só que nós vamos ter basicamente duas, digamos, duas dimensões para essa categoria gênero, né? Então, se a categoria gênero, as dimensões dessa categoria seriam, por exemplo, masculino e feminino seriam dois polos, digamos assim, né? Duas dimensões. No entanto, é possível considerar que, no caso desse exemplo de gênero, né? A gente teria, por exemplo, assim, né, pessoal? Que a ideia de masculinidade e feminilidade tem a ver com hormônios, claro, tem uma base biológica importante, e aí nós poderíamos identificar as pessoas, segundo Costa e Whittiger, em função das dimensões de testosterona e estrogênio e classificar essas pessoas dentro de um espectro, né? Dentro de um contínuo de masculinidade até feminilidade, ao invés de a gente fazer isso em termos de categorias absolutas, de masculino e feminino. Seria algo mais ou menos assim, gente. Nós teríamos os dois, o que seriam as duas dimensões da categoria gênero, que seria a dimensão masculina e a dimensão feminina. Se a gente tem uma visão de que só existe, ó, é 100% masculino, é 100% feminino, essa é uma forma de interpretação. A outra forma de interpretação é considerar isso como sendo uma dimensão e uma dimensão vai variar de 100% masculino a 100% feminino, sendo que nós vamos ter gradações nesse meio tempo. Então, deixa eu tentar explicar de uma outra maneira para ficar mais claro. Deixa eu sair desse exemplo aqui do Hidger e do Costa, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Pessoal, vamos pensar assim, duas categorias, alto e baixo. se eu viro e falo assim, tem pessoas que são altas, tem pessoas que são baixas, eu estou estabelecendo praticamente duas categorias distintas, não é isso? Então, tem gente que é baixa, tem gente que é alta. Se eu for estabelecer uma dimensão chamada altura, perceba que vai haver uma gradação que varia progressivamente do mais baixo para o mais alto. e aí eu pergunto para vocês, o que que seria mais, eu diria mais preciso para que nós avaliemos, não é, digamos, a altura? É utilizar um critério categórico, eu virar e falar assim, o Cláudio é baixo ou o Cláudio é alto? Ou eu usar um critério, esse critério que eu usei é categórico, duas categorias, alto e baixo, ou eu usar um critério de dimensão? ou seja, ao invés de eu falar que o Cláudio é alto ou que o Cláudio é baixo, eu vou dizer o Cláudio tem 1,80m e aí eu estabeleço um ponto de corte, por exemplo, para dizer, olha, a partir de determinada faixa de altura, a pessoa ela deixa de ser baixa e agora ela passa a ser interpretada como alta. O que vocês acham que é mais preciso, gente? A categoria ou a dimensão? em pessoal, o que vocês acham que dá mais precisão para a avaliação de uma altura de uma pessoa? Eu dizer que ela é alta ou baixa ou eu dizer que ela tem 1,70m, 1,50m? O que vocês acham? O que vocês é? Boa tarde. Eu acho que isso é exato, não? Eu não consegui entender a sua resposta, minha cara. É exatidão, é exatidão. Patrícia, você tem 1,59m. Isso! Perfeito. É muito mais preciso. Ou seja, a dimensão é mais precisa do que a categoria. então, historicamente, a psicopatologia, ela tratava os transtornos, tratava não, ela classificava os transtornos mentais de comportamento em termos de categorias. E aí nós tínhamos a categoria da pessoa entre aspas normal e a pessoa entre aspas portadora de uma patologia. No entanto, o que os estudos desde o século 20 para cá tem demonstrado que o modelo mais adequado seria um modelo dimensional. Esse modelo dimensional pressupõe que a diferença entre o normal e o patológico é o grau. Não é a espécie. Ou seja, ao invés de nós analisarmos a desconfiança, por exemplo, eu virar e falar assim, pessoas que confiam e pessoas que desconfiam. Isso é categoria. Então, aí eu pergunto para vocês, uma pessoa que confia isso não é uma característica patológica? Depende da circunstância, né, gente? Vocês estudaram na psicopatologia que existem pessoas crédulas demais e esse excesso de credulidade traz sofrimento psíquico para a pessoa, torna a pessoa incapaz de realizar uma série de atividades, sejam elas laborais, sejam elas interpessoais, e isso traz prejuízo psicossocial para a pessoa. No mundo em que nós vivemos, nas grandes cidades, até nas médias cidades, você ser uma pessoa que confia nas outras, assim, de uma maneira plena, isso aí dá problema para a pessoa, vocês concordam? E você ser desconfiado é algo que vai ser bastante útil, né? Então, na verdade, nós temos que analisar não em termos de categoria, mas sim em termos de dimensão. E aí, nesse ponto, a partir do momento em que a gente tem essa perspectiva, a gente começa a entender que, de modo geral, o ideal seria considerar esses transtornos em termos de dimensão. No entanto, o que acontece? Embora essa seja a perspectiva mais adequada, como eu falei para vocês, a perspectiva dimensional, historicamente, é a categórica que tem sido mais utilizada. Por isso que nós vamos ter dois momentos da disciplina. Eu vou começar a apresentar a vocês o modelo tradicional que é esse agora, que é uma classificação categórica dos transtornos da personalidade, que é basicamente aquela história. ou a pessoa tem ou não tem um transtorno da personalidade do tipo, por exemplo, paranoide, que seria basicamente de a gente considerar que só tem duas opções. Ou a pessoa possui ou não possui aquele determinado transtorno de personalidade. No entanto, o que acontece? A gente não tem um meio termo e esse problema de não ter um meio termo acaba levando a subnotificações de transtornos, acaba levando a uma dificuldade de entender que, às vezes, a pessoa não satisfaz todos os critérios diagnósticos, mas satisfaz a maioria. Aí eu vou falar assim, não, então essa pessoa está bem. Essa pessoa não tem nenhum problema. Não, ela tem problema, gente. Só que ela não satisfaz todos os critérios que me permitem dizer a categoria. E isso tem passado por uma mudança, tanto é que eu vou mostrar isso para vocês mais para frente nesse semestre. Eu vou apresentar a partir de agora todos os transtornos em termos de categoria e depois eu vou falar deles de novo, só que dessa vez em termos de dimensões. e aí nós vamos ver e vocês vão observar que a perspectiva é muito diferente. Quando nós analisamos o transtorno da personalidade em termos de categoria, ou é tudo ou é nada, ou seja, ou a pessoa tem todos os critérios diagnósticos para aquilo e, portanto, ela é enquadrada naquela categoria ou não é. E isso traz problemas, principalmente quando nós falamos, acabei de falar isso para vocês, acerca de a pessoa ter prejuízo em várias esferas da vida dela, ela tem exacerbações ou déficits em algum pensamento, em algum padrão de pensamento, em algum padrão de comportamento, tudo mais, mas o modelo de classificação categórica não permite levar isso em consideração. Posteriormente, eu vou apresentar para vocês um modelo alternativo de análise dos transtornos da personalidade com base em dimensões. E aí nós vamos falar sobre domínios e facetas patológicos da personalidade. Porque aí, ao invés de eu falar só da categoria geral, transtorno da personalidade paranóide, nós vamos falar de bloquinhos de construção, por exemplo, uma faceta desconfiança. Opa! A pessoa tem um exagero nisso. Aí nós vamos falar em termos de score. E, para isso, a Associação Psiquiátrica Americana desenvolveu um instrumento muito interessante, que é o PID-5, que permite justamente avaliar esses domínios e essas facetas patológicos da personalidade. Ok, pessoal? Em relação a isso, vocês têm alguma dúvida? tranquilo, entenderam bem a diferença da categoria e da dimensão? E aí, o que acontece, pessoal? Por que, então, o pessoal costuma usar essa classificação por categoria, que eu vou começar a apresentar para vocês hoje? É porque existem algumas vantagens em você usar esse tipo de modelo de categoria, sendo que a vantagem mais óbvia, a conveniência, é mais fácil fazer assim. Só que quando nós simplificamos demais as coisas, isso acaba trazendo alguns problemas de diagnóstico, alguns problemas de manejo do paciente. E um desses problemas é que, a partir do momento em que nós utilizamos essas categorias de uma forma total, digamos assim, isso faz com que a gente passe a considerar que essas categorias são reais. Ou seja, a gente passa a observar e a perceber que esses transtornos seriam coisas, aí eu vou citar dois autores muito interessantes, o Barlow e o Duran. O Barlow e o Duran vão dizer que quando a gente usa esse modelo de categorias, o principal problema é considerar essas categorias como entidades reais, isso significa que os transtornos passam a ser vistos como coisas verdadeiras em comparação ao aspecto real, ou seja, em relação ao que de fato acontece na vida das pessoas. O que de fato acontece na vida das pessoas? Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, vou citar o exemplo da Paranoide, que é o primeiro que eu vou tratar com vocês. Eu estou falando da desconfiança, que é o que caracteriza esse transtorno. A desconfiança não é o problema. O problema é o nível de desconfiança que a pessoa tem. Então, quando eu viro e digo assim, existem pessoas, perdão, existe o transtorno da personalidade paranóide. Eu estou querendo dizer que existem pessoas que são paranóides, vocês entenderam, pessoal? ao invés de a gente virar e falar assim, existem pessoas que apresentam uma disfunção, essa disfunção seria uma desconfiança exagerada, ou seja, a pessoa não é paranóide. A pessoa apresenta naquele momento um grau de desconfiança maior. Gente, isso faz toda a diferença na percepção que você vai ter sobre o paciente. faz toda a diferença. Porque, na verdade, não existe uma coisa chamada transtorno da personalidade paranóide. O que existe são pessoas que têm desconfianças muito profundas e suspeitas exageradas sobre as outras pessoas. Entenderam o raciocínio, gente? É mais ou menos por isso que o Barlow e o Duran querem falar sobre sobre essa questão. E aí eles prosseguem dizendo, pessoal, que algumas pessoas têm argumentado que os transtornos da personalidade, portanto, não são coisas que existem, mas são aspectos pelos quais a nossa cultura, a nossa sociedade decide que uma maneira peculiar, um modo particular de se relacionar com o mundo, com a realidade, tornou-se um problema. Estão vendo, gente, que na verdade tudo leva a um predomínio do modelo dimensional em detrimento do modelo categórico tradicional, vamos dizer assim. Pessoal, isso foi uma discussão mais, vamos dizer assim, mais genérica, mais teórica sobre essa questão, que me parece muito importante justamente para vocês entenderem porque nós vamos ver a matéria duas vezes. Porque primeiro nós vamos ver a classificação categórica e depois nós vamos ver uma classificação dimensional. E em termos de dimensão, o que acontece? As pessoas não receberiam, no modelo dimensional, pessoas não receberiam um diagnóstico apenas, baseado na categoria. elas também seriam avaliadas em função das diferentes dimensões da personalidade. Depois eu vou mostrar para vocês o PID 5, vou mostrar quais são os domínios e facetas patológicos que o PID 5 avalia, para que vocês possam entender melhor o que eu estou dizendo. O pessoal que estudou psicologia da personalidade 1 vai lembrar um pouco disso, claro. quem fez essa disciplina comigo vai lembrar que eu falava do Eisenck, daquele modelo de análise que o Eisenck fazia, estabelecendo três dimensões da personalidade, o psicoticismo, o neuroticismo e basicamente a questão de como a pessoa lidaria com a questão da extroversão. Então seriam essas três dimensões básicas, extroversão, psicoticismo, neuroticismo. E posteriormente eu contei para vocês sobre, claro, o modelo dos cinco grandes fatores da personalidade, que é um modelo que descreve as dimensões básicas da personalidade a partir dessas cinco, digamos, dimensões maiores, que seriam, vocês vão se lembrar também, evidentemente, que seriam as dimensões do neuroticismo, da extroversão, da abertura, experiência, da amabilidade, da conscienciosidade. Então, a partir disso, a partir dessas cinco dimensões, seria possível descrever de maneira dimensional, obviamente, se são dimensões, você vai descrever de forma dimensional, através de scores, onde a pessoa se situa em cada uma dessas dimensões. Pessoal, vocês estão lembrando mais ou menos disso, ou está muito distante da memória de vocês, essa discussão, pessoal? Só para eu ter uma ideia, se vai ser necessário fazer alguma revisão um pouquinho mais para frente. Todo mundo está lembrando disso, ou é muita novidade? Muita novidade. Muita novidade. Então, quando chegar o momento, mais para o meio do semestre, para eu falar sobre o modelo alternativo de descrição dos transtornos da personalidade proposto pelo próprio DSM-5, que analisa a personalidade de forma dimensional, aí eu vou fazer uma revisão sobre essa questão das dimensões da personalidade, eu vou falar de fatores, enfim, falar um pouquinho de novo dos cinco grandes fatores, para vocês terem essa perspectiva. Agora, o pessoal que fez a disciplina optativa comigo, de técnicas de avaliação específica que eu ensinei a usar o NELPIR, gente, vocês viram isso, pessoal, vocês lembram? Eu falei do PIT-5, estão lembrados? O pessoal que fez essa disciplina comigo? Então, mas eu vou fazer essa revisão com vocês posteriormente, tá? Gente, até aqui tudo bem, alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida, posso seguir em frente? Por mim, tudo tranquilo. Ok? Então, é isso, gente. Então, essa foi uma introdução teoricona, né? Bem genericona a respeito desse debate, né? De categoria e de dimensão. Então, saio dessa discussão teórica e vamos direto para a análise, né? De cada um dos transtornos, inicialmente, de acordo com esse modelo de categoria e eu vou começar, como eu falei para vocês, discutindo, discutindo não, né? Descrevendo os transtornos da personalidade do grupo A. Que, como eu disse para vocês, esse grupo A é caracterizado por transtornos relacionados à excentricidade, coisas esquisitas que a pessoa eventualmente apresenta e por aí vai, né? Então, o primeiro desses transtornos está aí na tela para vocês, né? É o transtorno da personalidade paranoide. O transtorno da personalidade paranoide, assim como os outros transtornos dessa categoria do grupo A, né? Que incluiriam também o esquizóide, também o esquizotípico, eles têm esses nomes, não é por acaso, gente. Eu falei isso para vocês na última aula também, né? Eles apresentam, esses transtornos apresentam características que são, características comuns que são muito semelhantes aos sintomas psicóticos da esquizofrenia. Então, vocês vão lembrar até da própria classificação, né? Da esquizofrenia. A gente tem lá a esquizofrenia paranoide, a esquizofrenia do tipo hebefrênica, a esquizofrenia do tipo catatônica, né? E por aí vai. Então, cada um desses transtornos, ele está relacionado de novo, vamos voltar para a ideia de grau. É como se fosse uma gradação mesmo, né? Então, assim, você ser uma pessoa desconfiada, isso não significa que você tem um problema, mas se isso for um exagero, você entra na categoria dos transtornos da personalidade, especificamente, né, da personalidade paranoide, e se esse grau aumentar ainda mais, aí você já entra na esquizofrenia. Entenderam o raciocínio, pessoal? Dessa gradação, digamos assim, do nível de desconfiança, e com relação específica, relação específica ao transtorno de personalidade paranoide, né, pessoal? É claro que é muito comum, já falei isso para vocês, né, que a gente tenha cautela para se relacionar com os outros, é natural que a gente não confie muito nas coisas, principalmente quem for criado em grandes centros urbanos, né, você já cresce para desconfiar de tudo, vamos dizer assim, né, se numa situação, né, menos, numa sociedade na qual existe menos criminalidade, existe menos violência urbana e tal, chega uma pessoa para você, você é criança, você está andando na rua, chega uma pessoa para você e vira e fala assim, entra aqui no carro, me diz onde é que você mora e eu te dou uma carona até a sua casa. Gente, você é criado numa grande cidade, seus pais vão te ensinar desde pequenininho, precisam fazer isso, né, gente? Óbvio, né? Por uma série de razões estatísticas, digamos assim. Então, você não ter muita confiança em gente que você não conhece é muito comum, é muito natural. O problema, gente, é quando esse excesso de desconfiança interfere no estabelecimento de laços de amizade, no desenvolvimento das atividades de trabalho, no estabelecimento de relações cotidianas, né? A pessoa chega para, sei lá, comprar um produto no supermercado, aí a pessoa vai ficar desconfiando que aqueles produtos estão adulterados porque as pessoas querem prejudicar todo mundo, né? e aí a pessoa começa a criar teorias conspiratórias e tudo mais, né? E aí, nesse sentido, isso vai atrapalhar a funcionalidade. Gente, o ponto de partida para vocês analisarem o grau com que um determinado comportamento, pensamento ou emoção se torna patológico é a funcionalidade. se você não está conseguindo fazer as coisas no seu dia a dia por conta de algum comportamento, algum pensamento ou algum sentimento, é porque isso atingiu um grau de patologia elevado. Isso vale para tudo. Então, por exemplo, você gostar de uma pessoa, isso é normal ou patológico? Ué, depende. A resposta agora que vocês devem dar é depende. Por que que depende? Porque se você me disser assim, que pelo fato de você gostar muito de uma pessoa, você passa o dia inteiro pensando nessa pessoa e pelo fato de você pensar o dia inteiro nessa pessoa, você não consegue trabalhar, você não consegue se concentrar nas suas atividades diárias, você não consegue mais estabelecer nenhuma outra relação com ninguém, porque você passa o dia inteiro só pensando naquela pessoa, percebam, esse pensamento se tornou disfuncional. Entenderam o raciocínio, gente? Então, se você não é a coisa em si que é o problema, é o nível com que a coisa em si se apresenta. Esse é o ponto mais importante vocês guardarem, vocês que estão aí às portas de se formarem, daqui a pouquinho estão atuando com psicólogos, então, não é o fato de uma pessoa chegar para você no seu consultório e ela te dizer, e ela, por exemplo, disser para você assim, é, porque eu não confio muito nas pessoas. você não vai imediatamente, né, anotar assim, paranoia. Não, gente, você vai analisar se essa desconfiança, ela está se expressando com que grau, em que circunstâncias, vocês entenderam, gente? Vocês sempre vão analisar o nível do comportamento, no caso de comportamento nível e frequência, né, a intensidade da emoção e a disfuncionalidade do pensamento. Ok, gente, em relação a isso, tudo tranquilo? Então, o que vai acontecer? No caso das pessoas que são portadoras do transtorno da personalidade paranóide, essas pessoas, elas vão ser, olha a palavra que eu vou usar, exageradamente desconfiadas, excessivamente desconfiadas, elas não confiam mais nas outras pessoas, né? E elas acreditam que as outras pessoas estão frequentemente querendo prejudicá-las, querendo passá-las para trás, elas não confiam absolutamente em ninguém, né? E isso acaba trazendo, óbvio, né, gente, prejuízos para a vida da pessoa. Vocês já pensaram, gente, vocês viverem num mundo em que não dá para você confiar em ninguém? Claro, existem circunstâncias nas quais isso é muito prudente, né? Igual eu falei para vocês, depende das circunstâncias. Então, tudo é questão de excesso, tá? O excesso de desconfiança. Então, agora que eu falei genericamente sobre o transtorno, eu vou apresentar para vocês, pessoal, os critérios diagnósticos. Então, os critérios diagnósticos não dá para eu ficar inventando, portanto, eu vou seguir a própria descrição do DSM-5 que eu coloquei aí na tela para vocês observarem juntos comigo, né? Junto comigo, juntos comigo, junto comigo. Então, vamos lá, né, gente? Transtorno da personalidade paranóide. Dois critérios diagnósticos, o critério A e o critério B. Critério A, um padrão de desconfiança e suspeita difusa dos outros. Gente, vamos lá, o que é difuso, hein? Vou aproveitar para tomar aqui uma aguinha enquanto vocês apresentam aí a visão de vocês sobre o que é difuso. difuso não é algo que entra na parte de se atrapalhar, algo do tipo? Vai levar a pessoa a se atrapalhar, meu caro. De se... Eu ia falar de se bagunçar, mas dá na mesma para se atrapalhar. É, essa característica difusa vai levar a pessoa a se atrapalhar. mas não é isso que caracteriza... Pode falar, professor, que é isso? Não, meu caro, fique à vontade, eu vou aproveitar e tomar mais um pouquinho de água. Não, digo assim, eu estou falando de um modo direto que vem na minha cabeça, às vezes, de uma questão de não se encontrar equilíbrio, talvez ter um pouco de desregulação, alguma coisa assim. Olha, envolve desregulação, mas não é bem isso, isso seria muito mais a consequência, viu, Marcos? O que é uma coisa difusa, pessoal? Uma coisa difusa é uma coisa que se espalha, é uma coisa que se difunde por várias direções, é uma coisa que se dissemina, né? Gente, o que é um difusor? pessoal aí que, enfim, eventualmente faz algum tipo de, algum tipo de procedimento no cabelo, alguma coisa, não sei o difusor. O que é o difusor? Fez um sentido meio que tipo, se falando de difusor, realmente sobre espalhar, espalhar energia e alguma coisa do tipo. Exatamente, meu cara. Então, assim, eu estou citando o exemplo do difusor, eu não estava lembrando o nome do aparelho, gente, o que é a idade, né? Chegando para a pessoa. Secador de cabelo. Gente, secador de cabelo não tem difusor? Tem aquela pecinha que você conecta lá nela e ela vai, o que ela vai fazer, gente? Espalhar o ar de uma forma específica que permita ao usuário utilizar aquele ar da maneira que melhor ele aprover no cuidado dos seus cabelos, não é isso? Isso é o difusor, gente. Então, vamos analisar de novo, olha lá. um padrão de desconfiança e suspeita difusa dos outros, ou seja, é uma desconfiança e uma suspeita que se espalham geral. A pessoa desconfia de praticamente muita coisa, tá? De modo que suas motivações, motivação de quem, gente? Dos outros, são interpretadas como malévolas. Vamos lá, pessoal, o que é malévolo? Pessoal que assistiu aí, malévola da Disney, né? O que é malévolo, pessoal? gente? Malévolo? Uma pessoa que talvez tenha más intenções, má índole, algum tipo. Perfeito. Maliciosamente querendo prejudicar o indivíduo, né? Isso é a ideia do malévolo. que surge no início da vida adulta e aí vocês estão vendo que os transtornos de personalidade, todos eles, vão surgir no início da vida adulta, né? Final da adolescência, início da vida adulta. Nós já discutimos muito sobre isso, foi até o Marcos que trouxe algumas questões muito importantes relacionadas a por que as pessoas tendem a apresentar esses transtornos no início da vida adulta, né? Não sei se vocês vão se lembrar da discussão interessante que ele trouxe, baseada no fato de as pessoas serem expostas a eventos estressores muito intensos. É um período de transformação, a pessoa precisa assumir novas responsabilidades, enfim, tudo isso que nós discutimos naquele dia com ele, né? E o que acontece, pessoal? Está presente em vários contextos. Por que que eles colocaram especificamente isso, gente? Está presente em vários contextos. Por que que essa frase é uma frase importante? Por que que não pode ser assim, ó? Um padrão de desconfiança e suspeita difusa dos outros, de modo que suas motivações são interpretadas como malévolas, que surge no início da vida adulta, conforme indicado por quatro ou mais os seguintes. Por que que tem que ter a frase está presente em vários contextos? hein, pessoal? Vamos pensar em termos da própria definição. Por favor, professor. A questão é a seguinte, meu caro. Por que que é indispensável a frase e está presente em vários contextos para caracterizar um transtorno de personalidade? Não só o paranoide, mas qualquer transtorno de personalidade. Porque, de certa forma, a os outros, cada lugar tem um contexto diferente e isso afeta, digamos, a diferença dos contextos, então a gente tem que levar tudo em consideração. Excelente! É justamente por isso, porque, veja bem, se aquele padrão de comportamento, pensamento, sentimento, ele está acontecendo numa circunstância específica, então, muito possivelmente, aspectos daquele contexto estão controlando de alguma maneira a forma como esse padrão está se expressando. Por outro lado, se a pessoa está apresentando esse mesmo padrão indiferente aos contextos, ou seja, tanto faz o contexto no qual a pessoa está apresentando isso, significa que é algo que está sendo intrusivo na vida do indivíduo, significa que é algo que realmente tem aquela característica de ser algo que está interferindo em todas ou na maioria das esferas da vida do indivíduo. E é isso que define um transtorno, né, gente? Um transtorno mental e de comportamento. Eu não posso virar e falar assim, eu sou desconfiado aqui em Goiânia, mas, sei lá, em... Essa cidade bem pequenininha aí, gente... fugiu a mente agora, a cidade pequenininha. Monte Vidio aqui é pequenininho. Pronto, Monte Vidio. Pronto, excelente. Então, eu vou ser desconfiado, vou ser muito mais desconfiado em Goiânia do que em Monte Vidio. Ou seja, a análise contextual. Eu vou deixar muito mais meu filho brincar de bicicleta na porta da rua, na rua da porta da minha casa em Monte Vidio do que na rua da porta da minha casa em Goiânia, por exemplo. Vocês entenderam onde estou querendo chegar? Agora, uma pessoa que mantém o mesmo padrão de desconfiança exagerada em Goiânia, em Monte Vidio, em Carlande, Nova York, em, sei lá, Nova Delhi. Eu ia falar em Cabu, mas em Cabu não tem nem como a pessoa chegar mais lá. Então, assim, o que acontece, pessoal? Temos que analisar justamente que isso está acontecendo em diferentes contextos. Não pode ser num contexto só. Então, perde a característica de transtorno da personalidade. Está certo, gente? É mais ou menos por aí, né? E aí, quais são os aspectos que são levados em consideração? Então, número um, suspeita sem embasamento suficiente, óbvio, né, gente? Volto a insistir. Você está suspeitando de alguma coisa que tem um embasamento. Ué, você não tem transtorno nenhum. Pelo contrário, você está sendo uma pessoa astuta. Você está sendo uma pessoa realmente sagaz, né? Então, assim, suspeita sem embasamento suficiente de estar sendo explorado, maltratado ou enganado pelos outros. Número dois, preocupa-se com dúvidas injustificadas acerca da lealdade ou da confiabilidade de amigos e sócios. Número três, reluta em confiar nos outros devido a medo infundado de que as informações serão usadas maldosamente contra si. Pessoal, esse é um ponto. Por que eu digo para vocês que é muito complicado quando a gente tem, né, esses manuais padronizados e tal de classificação de transtornos mentais e de comportamento? Vocês estão vendo, pessoal, que tudo é uma questão de grau, tudo é questão de nível, realmente? Para para pensar junto comigo. esse item 3, ele não é um conselho de sabedoria para a vida? Ou seja, o que que você diria, né, para o seu filho, para a sua filha? Você diria exatamente isso aqui, você viraria e falaria assim, olha, cuidado, não confie demais nos outros, tenha muito cuidado com o que você fala de informações pessoais para as pessoas porque isso pode ser usado contra você no futuro. Isso não é um conselho de sabedoria, gente? É. Mas percebam, o problema não é o comportamento em si, lembrem? O problema é o nível. Então, o que que acontece? Eu não contar para os outros as minhas coisas pessoais é sabedoria. Eu não contar para ninguém, absolutamente ninguém. Aí a gente já tem um indício de um transtorno, vocês entenderam a diferença? A pessoa trabalha, vou inventar, viu, gente? Vou agora forçar a amizade com vocês. A pessoa trabalha na CIA, a pessoa trabalha, sei lá, na Polícia Federal, a pessoa trabalha com investigação. Gente, a pessoa é espiã, vai. Essa pessoa vai contar para os outros as coisas dela? Não. Essa pessoa tem um transtorno de personalidade paranóide? Não. E por que não, gente? Vamos ver como é que vocês vão analisar esse aspecto para ver se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Porque aqui é um espião que não confia em ninguém e que muitas vezes tem um relacionamento, está casado ou casada e não conta nada nem para a esposa. Essa pessoa tem um transtorno de personalidade paranóide? Esse item se enquadra? Sim, não, por quê? Ai, The Twin, nossa, minha cabeça está dando um bug aqui agora. Mas vamos lá, vamos tentar desenvolver isso aí. Na minha visão, não, mas talvez sim. digo por conta que se você parar para pensar, não necessariamente tem um transtorno, tem algo físico ali, um transtorno, mas sim talvez um costume de um comportamento X que ele tem que emitir durante muito tempo por conta do trabalho. Não sei o quanto isso afeta e ele acaba acostumando e emitindo isso em ambientes, digamos, normais. É mais ou menos por aí, viu, meu cara? A ideia é mais ou menos essa. Ou seja, pode ser que essa pessoa com o tempo venha desenvolver um transtorno de personalidade paranóide? Eventualmente sim, né? Eventualmente sim. Mas a princípio, o espião, o policial, enfim, investigador, ele não conta as coisas para a esposa dele, para o marido dela, enfim, para a pessoa com a qual ele se relaciona ou ela se relaciona intimamente por uma questão funcional. Na verdade, a ideia de proteger essa pessoa querida, está relacionada com o trabalho, com a profissão. Então, não é um transtorno, porque, gente, o transtorno, a pessoa é compelida a fazer isso. A gente já viu essa definição anteriormente. A pessoa, ela é compelida. O que é ser compelido? A pessoa se sente obrigada a não confiar em outra pessoa, entendeu, pessoal? A pessoa, ela sente que ela não pode confiar em ninguém. E não é porque ela é espiã. Gente, ela trabalha no dia a dia, nas coisas dela que não tem nada a ver com espionagem nem nada. E ela ainda assim desconfia dos outros de uma maneira exacerbada. Então, é mais ou menos por aí. Número quatro. Percebe significados ocultos, humilhantes ou ameaçadores em comentários ou eventos benignos. Então, de novo, pessoal, é tudo uma questão de grau. quantas e quantas vezes vocês, por não gostarem de uma pessoa ou por acharem que a pessoa não gosta de vocês ou pela circunstância na qual vocês estavam, vocês acharam que um comentário que uma pessoa te fez foi cínico, foi sarcástico, foi irônico, vamos dizer assim. porque as pessoas falam, nossa, como você está bonita hoje. E aí, na verdade, vai que a pessoa está te elogiando mesmo. Então, veja, é uma questão de grau, gente, de nível. A pessoa que apresenta esse transtorno, ela apresenta esse transtorno porque ela tem esse tipo de comportamento. Veja, ela não tem uma entidade maligna, nosológica dentro dela que vira e fala assim, bom, agora você vai perceber significados ocultos e humilhantes nos comentários das pessoas. Não, não é isso. O fato de a pessoa ter essa percepção enviesada sempre é o que define, junto com outros critérios, a pessoa ter o transtorno de personalidade paranóide. Tá certo, gente? E aí, olha o item 5. A pessoa guarda rancores de forma persistente, então a pessoa não perdoa insultos, a pessoa não perdoa injúrias, desprezo, então a pessoa é rancorosa. Gente, o fato de você ter rancor, isso é uma psicopatologia? Não! Mas o nível de rancor, se é um rancor exagerado, que impede você de seguir sua vida adiante, aí é um aspecto psicopatológico, né, gente? Olha o sexto item aí. Percebe ataques a seu caráter ou reputação que não são percebidos pelos outros e reage com raiva ou contra-ataca rapidamente. E aí, a pessoa tem suspeitas recorrentes e injustificadas acerca da fidelidade do cônjuge ou parceiro sexual. Aí é uma situação complexa, né, meus caros? O fato de ter sido colocado o item injustificado é a chave desse aspecto, né? Óbvio. Porque, evidentemente, se a pessoa tem alguma suspeita fundada em alguma coisa, evidentemente que aí existe algo baseado na realidade. Mas se não tem justificativa nenhuma, entra dentro daquele critério geral de desconfiança e suspeita difusa. Tá certo, gente? Aí o critério B, ele não ocorre exclusivamente durante o curso da esquizofrenia. E agora vou fazer uma questão pra vocês. Se nós tivéssemos, né, uma avaliação dissertativa e tal, essa seria uma questão que eu colocaria com certeza, porque ela vai requerer que vocês analisem aspectos também da esquizofrenia e de transtornos de humor, né? Também no transtorno bipolar e também da depressão. E a pergunta é seguinte, eu vou ler aqui primeiro e depois eu vou perguntar, ó, não ocorre exclusivamente durante o curso da esquizofrenia transtorno bipolar ou depressivo com sintomas psicóticos ou outro transtorno psicótico e não é atribuível aos efeitos fisiológicos de outra condição médica. Então aí vem a pergunta, gente, por quê, hein? Por que que eu não posso considerar como transtorno de personalidade paranoide se isso ocorrer durante o curso da esquizofrenia do transtorno bipolar ou do transtorno depressivo com sintomas psicóticos? Por quê, hein? Por quê, hein? repete, por favor, por você? A questão é a seguinte... Ele precisa de um tempo, assim... A questão é a seguinte... Por que não se pode considerar que é um transtorno de personalidade paranoide se tudo isso que foi descrito antes como critérios diagnósticos ocorrer durante o curso de esquizofrenia ou transtorno bipolar ou depressivo com sintomas psicóticos? Seria porque por ter tido outro transtorno um episódio diferente, digamos assim, naquele momento, logo te traz alguma característica que lembra a parte do paranóide. Então... Mas não necessariamente seria. Seria por conta disso? Está relacionado. O caminho é esse, né? É porque senão, meu caro, o que que acontece? É porque senão seria psicose, né? Seria enquadrado como psicose. esses elementos, eles seriam elementos que estariam, digamos, dentro do contexto de um quadro psicótico. Seja da própria esquizofrenia, aqui no caso, os sintomas positivos da esquizofrenia, a questão dos delírios, né? A questão dos delírios, ou, no caso, transtorno bipolar ou de um transtorno depressivo, os aspectos psicóticos que eventualmente ocorrem nesses transtornos, né? Seria justamente essa a razão. Então, por isso que não pode ocorrer exclusivamente durante o curso, seja de esquizofrenia, seja de transtorno bipolar ou depressivo com sintomas psicóticos, ou até mesmo outro transtorno psicótico, por exemplo, causado por uso de substâncias, né? Porque senão seria, esses aspectos ocorreriam num contexto de sintomas psicóticos. Seria psicose, não seria dentro de um quadro de transtorno de personalidade paranóide, né? Eu queria falar um pouquinho, pessoal, também sobre a questão da etiologia, a questão das causas, né? Do transtorno de personalidade paranóide, e nós temos algumas informações interessantes. Do ponto de vista biológico, não existem muitos, digamos, estudos trazendo informações consistentes acerca, né? De uma base biológica mais sólida aí pro transtorno de personalidade paranóide. Pelo contrário, algumas pesquisas indicam que o transtorno, ele pode ser um pouco mais comum entre os familiares de portadores da esquizofrenia, embora essa associação, ela não pareça forte, né? Em outras palavras, os familiares de pessoas portadoras de esquizofrenia podem vir a ter uma maior probabilidade de, em algum momento da vida, expressarem essas características do transtorno de personalidade paranóide. E, no entanto, embora haja, embora pareça existir alguma relação com a esquizofrenia, isso não está muito claro ainda, viu, pessoal? Então, por isso que essa base biológica é meio, digamos, ainda requer novos estudos, requer novas evidências. Aí, do ponto de vista psicológico, existem algumas hipóteses, né? Por exemplo, alguns autores descrevem que os pensamentos dos portadores de transtorno de personalidade paranóide seriam uma forma de explicar o próprio comportamento do indivíduo. Seria algo mais ou menos assim, né? As pessoas que são portadoras do transtorno de personalidade paranóide, elas fazem digamos suposições, elas criam hipóteses completamente equivocadas a respeito das pessoas e passam a se comportar a partir desses esquemas, ou seja, desses conjuntos de crenças disfuncionais, que são crenças como as pessoas não prestam, é importante não confiar em ninguém e por aí vai, né? e esse modo digamos assim distorcido de ver o mundo que é baseado nessas crenças equivocadas acaba de certa forma moldando o comportamento do indivíduo e a expressão do sentimento dele, né? E por outro lado tem alguns autores pessoal que vão falar sobre o papel dos pais, né? Então tem dois autores bem antigos, né? Turcat e Maísto lá nos anos 80 eles vão descrever que no caso de portadores de transtorno de personalidade paranóide os pais poderiam ter ensinado a essas pessoas a serem cuidadosas no sentido de evitar cometer erros e acabam com isso colocando a ideia de que são diferentes de outras pessoas nesse sentido então por conta dessa precaução que foi desenvolvida, né? essas pessoas acabam percebendo de maneira mais sistemática sinais de que as pessoas de modo geral são falsas e mal intencionadas então é uma visão digamos assim baseada em modelos de crenças, né? Crenças desfuncionais e tal pessoal que está realizando estágio em terapia cognitivo comportamental deve estar acompanhando muito bem esse raciocínio, né? ou seja a ideia de que a maneira por meio da qual o indivíduo percebe o mundo modela a forma com que ele se expressa seja do ponto de vista emocional seja do ponto de vista comportamental, né? e claro tem alguns autores que vão fazer referência a fatores culturais, né? então se a gente for parar para pensar por conta das experiências igual a gente estava conversando agora há pouco o exemplo do espião, né? tem determinadas profissões que acabam criando condições para que as pessoas eventualmente desenvolvam esse tipo de crença disfuncional, né? seria mais ou menos Boa tarde só um comentário quem convive com um policial mesmo acaba desenvolvendo porque eles chegam num lugar muito raro um policial sentar de costas para a rua eles sempre gostam de sentar de frente para estar de olho em tudo em todo o movimento eles estão sempre atentos e quem está por perto acaba respingando isso na gente também acaba que a gente também fica atento e vira todo mundo a família começa a adquirir mas existe uma função para isso né, minha cara? que é o fato de, olha se a pessoa é agente da lei um policial e tal essa pessoa ela está em risco constante e a família dessa pessoa também está em risco constante então por isso é esse hábito da leitura do ambiente né, como você muito bem falou então assim você chega num lugar você chega por exemplo como você disse um restaurante um bar alguma coisa e aí você né, começa a ficar fazendo a leitura do ambiente começa a ficar olhando as pessoas sabe aquele olhar vasculhando e aí você começa a perceber pessoas assim gente, das duas uma ou aquelas pessoas também são policiais ou aquelas pessoas são malfeitores né, gente são criminosos quais são as únicas pessoas que ficam fazendo leitura de ambiente num né, num momento de descontração ou é polícia ou é ladrão né, gente mas agora vocês sabem tem uma terceira categoria de pessoas pessoas portadoras do transtorno de personalidade paranóide né, aquela pessoa ou agora nós estamos demonstrando uma certa paranoia né ou de repente elementos de agências de informação tem alguém ali que tá né né captando informações e tal gente, tirando essas categorias profissionais que por dever de ofício tem que fazer isso uma pessoa que fica fazendo isso sem dúvida nenhuma acaba né incorrendo aí ou claro ou essa pessoa mora numa uma cidade grande e já tá né meio que influenciada pelo contexto não é e aí pessoal tem outro aspecto que eu queria mostrar pra vocês aqui do transtorno que é o seguinte depois vocês vão ler esses aspectos aqui viu gente não vou ficar discutindo detalhadamente esses itens mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui pra frente que é a questão da prevalência e do desenvolvimento e curso né então dados norte-americanos obviamente né uma estimativa de prevalência para personalidade para perdão personalidade paranoide baseada em uma subamostra de probabilidade da parte 2 do National Commodity Survey Replication sugere prevalência de 2,3% enquanto dados do National Epidemiological Survey on Alcohol and Related Conditions sugerem prevalência do transtorno de 4,4% então gente vocês estão vendo que é uma prevalência importante né se a gente considerar por exemplo a esquizofrenia a esquizofrenia ela costuma ser relatada em termos de cerca de 1% da população né a prevalência da esquizofrenia então vocês estão vendo que o transtorno de personalidade paranoide tem uma prevalência bastante importante né com relação ao desenvolvimento e ao curso do transtorno o transtorno da personalidade paranoide ele pode aparecer pela primeira vez na infância e adolescência por meio de solidão relacionamento ruim com os colegas ansiedade social baixo rendimento escolar hipersensibilidade pensamentos e linguagem peculiares e fantasias idiosincrásicas gente fantasias idiosincrásicas são fantasias muito pessoais ou seja uma coisa é eu ser criança fala da minha época né gente vou falar do hoje em dia eu ser criança e eu virar amarrar uma toalha no pescoço e virar e falar assim eu sou o super homem gente um monte de criança da mesma época da mesma geração eu sou super homem e tal e etc agora o que que é uma fantasia idiosincrásica é uma fantasia do indivíduo específica daquele indivíduo não é uma fantasia infantil genérica ou mesmo que tenha um componente né óbvio toda fantasia infantil tem um componente pessoal claro mas seria assim eu vou ser o super homem numa aventura né contra sei lá os criminosos de Goiânia pronto eu adaptei ali pra minha realidade agora a fantasia idiosincrásica é uma fantasia que é exclusiva do indivíduo ela não tem referência em nada da cultura relacionada com aquela pessoa e por isso que os autores né tão trazendo as evidências epidemiológicas de que crianças que apresentam esse tipo de característica é eventualmente acabam desenvolvendo transtorno de personalidade paranoide né e aí o DSM-5 prossegue essas crianças podem parecer estranhas ou até mesmo excêntricas ou seja comportamento esquisito e tal e atrair provocações ou seja bullying né pessoas que vão de certa maneira admoestar essas crianças outros colegas que vão admoestar essas crianças vão buscar né fazer brincadeiras maldosas e por aí vai e em amostras clínicas esse transtorno parece ser mais comumente diagnosticado no sexo masculino então ele é mais prevalente em homens do que em mulheres e aí a gente tem os fatores de risco né até já comentei isso com vocês né agora há pouco tava falando da questão genética né que existe uma maior probabilidade de a pessoa que tem parentes portadores de esquizofrenia virem a desenvolver né um transtorno de personalidade paranoide mas não se sabe ainda exatamente por quê aí gente tem uma discussão cultural né a gente tava conversando agora há pouco sobre isso eu vou ler um pouquinho desse trecho porque ele é muito importante pra nós psicólogos porque ele aborda algumas questões que podem ser úteis no nosso dia a dia né então vamos lá vamos analisar esse ponto né questões diagnósticas relativas à cultura alguns comportamentos que são influenciados por contextos socioculturais ou por circunstâncias específicas de vida podem ser erroneamente rotulados como paranóides e podem até ser intensificados pelo processo de avaliação clínica então gente aquilo que a gente tava acabando de falar aqui você vai atender um policial e vai né utilizar por exemplo um instrumento padronizado pra avaliar transtorno de personalidade paranoide gente ele vai praticamente gabaritar digamos assim né os critérios óbvio né por conta da profissão por conta dos aspectos do dia a dia né daquele indivíduo né e aqui o que o DCM5 tá trazendo membros de grupos minoritários imigrantes refugiados políticos econômicos ou indivíduos de origens étnicas diferentes podem apresentar comportamentos defensivos devido a falta de familiaridade é claro né gente eles estão falando muito da realidade norte-americana e também europeia pessoas muitas pessoas imiram pra esses países e as pessoas frequentemente mal dominam o idioma do país pra onde eles estão indo né e isso claro torna a pessoa mais desconfiada ela tá num lugar estranho com a cultura radicalmente diferente as pessoas tão falando um idioma que ele não entende então a probabilidade dessa pessoa via desconfiar dos outros via ter suspeita dos outros é muito grande né com certeza aí é aquilo que eu falei né por exemplo barreiras linguísticas falta de conhecimento de regras e regulamentos ou em resposta a negligência ou a indiferença percebida da sociedade majoritária né esses comportamentos podem em contrapartida gerar raiva e frustração naqueles que lidam com esses indivíduos iniciando assim um círculo vicioso de desconfiança mútua o qual não deve ser confundido com o transtorno da personalidade paranóide vocês viram gente é totalmente diferente porque o transtorno da personalidade paranóide vamos lá pensar no seguinte ponto ele ocorre de forma infindada a desconfiança da pessoa não tem razão de ser entenderam pessoal é aquilo que eu falei do grau no início da aula de hoje está relacionado com grau está relacionado com nível é normal você ter desconfiança mas quando você não tem evidências que deem sustentação a sua desconfiança isso se torna sem dúvida nenhuma patológico né eu já falei né questão do diagnóstico diferencial já comentei isso com vocês outros traços da personalidade pronto bom eu vou pedir para vocês depois pessoal darem uma lida ah não tem um trechinho aqui que eu queria falar com vocês está aqui quer ver era aqui ó aqui ó se vocês estão acompanhando aqui o cursor pessoal ó a tendência de indivíduos com transtorno da personalidade paranóide de reagir aos menores estímulos de raiva perdão de reagir aos menores estímulos com raiva é também encontrado nos transtornos da personalidade borderline histriônica agora olha a diferença e aí de cara vocês já imaginam o que vai diferenciar né esses transtornos todavia não estão necessariamente associados com desconfiança difusa pessoas com transtorno da personalidade evitativa podem também relutar em confiar nos outros mas isso ocorre mais por medo de sentir vergonha ou inadequação do que por medo de intenções maldosas isso que eu queria ver com vocês gente no dia a dia vocês não vão chegar quer dizer o paciente não vai chegar pra vocês e dizer assim olha só eu tô sentindo o seguinte tô sentindo um padrão consistente e recorrente de desconfiança e suspeita difusa e eu acredito que as pessoas têm motivações malévolas em relação a mim a pessoa não vai chegar assim pra você a pessoa ela vai descrevendo e isso de acordo com a sua habilidade né de entrevista clínica claro né pra obter essas informações e a pessoa vai te contar situações por isso gente dica primorosa pra vocês aí pessoal que vai pra clínica né assim que se formar pessoal a pessoa te descrever o que ela tá sentindo usando uma expressão peça pra essa pessoa te dar um exemplo peça pra pessoa te dar um exemplo então imagina a seguinte situação você pergunta pra pessoa lá na sua anamnese o que a pessoa tem sentido nos últimos tempos aí a pessoa vira pra você e fala assim eu tenho sentido uma tristeza muito grande imediatamente você tem que perguntar pra essa pessoa como é essa tristeza descreva pra mim essa tristeza ah é uma tristeza eu tô triste aí você ah não ok entendi não você não entendeu como é que é essa tristeza se a pessoa não entendeu o que você tá perguntando você ajuda você fala assim essa tristeza que você tá sentindo é como é você chorar muito é isso o que mais que você faz ou que você deixa de fazer aí a pessoa vai te falar não aí no meio do trabalho eu paro e começo a chorar e aí eu começo a pensar em umas coisas que fazem meu coração doer e aí eu chego em casa e ligo o chuveiro e escorrego chorando no box por exemplo sei lá inventei aqui uma coisa meio filme né e é isso que você precisa saber pra você entender realmente o que tá acontecendo com a pessoa e aí se chega alguém falando pra você que tá desconfiando dos outros vocês viram aqui nessa diferença você desconfiar dos outros pode ser porque você tem medo de estar com os outros e aí nesse caso vocês viram tá muito mais relacionado a personalidade evitativa ou pode ser porque você considera que os outros tem más intenções com você nesse caso se trata de transtorno de personalidade paranóide entenderam gente onde eu tô querendo chegar? que tem certas coisas que são parecidas né elas são parecidas ou seja o comportamento é o mesmo desconfiar das pessoas mas o que tá subjacente a esse comportamento é o que interessa pra fazer o diagnóstico diferencial você não confiar nas pessoas porque você tem medo você tem vergonha de gente é uma coisa você não confiar nas pessoas porque você acha que elas têm intenções guarda isso gente malévolas ou seja intenções astuciosas intenções ruins de te prejudicar opa aí já é mais pro lado paranóide tá certo gente pessoal alguma dúvida em relação a esse aspecto alguém tem alguma pergunta sobre o transtorno de personalidade paranóide algum questionamento não então nesse caso pessoal eu vou encerrar a nossa discussão sobre esse transtorno próxima aula transtorno da personalidade esquizóide tá certo pessoal então pra próxima aula eu vou pedir pra vocês fazerem a leitura já desse trecho do transtorno de personalidade esquizóide pra que nós possamos né realizar a descrição geral desses critérios diagnósticos desenvolvimento e curso falar um pouquinho de etiologia tá certo pessoal Cláudio 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 cláudio